Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos ir mais uma vez continuando nossa saga de história com os personagens, com a Sanda, a tona de luta e agora vamos com a Suka, que vai lutar com a Lily, que é a sua maior rival. É super contrário, sempre assim, ô louco, ô louco, eles que se enfrentaram pela primeira vez o torneio rei do punho de ferro, a Suka achava que Lily estava levando essa história de realidade muito a sério, a Suka lembrou o telefone inesperado de Lily alguns dias antes, Alô Suka, tenho certeza que você ficou sabendo que o torneio rei do punho de ferro vai começar em breve, não se preocupe, já fiz a cortesia de escrevê-la na competição, nada de tentar sair, ouviu? Sou ansiosa para enfrentá-la. Quando a Suka deixou sua fúria com a presunção de Lily entrar no telefone, Lily desligou. Cansada de se tratar com um brinquedo pela riquinha, a Suka pensou que se derrotasse Lily, a princesinha pertenciosa deixaria em paz, ou talvez não. A Suka imaginou que poderia resolver a situação, mas não conseguiu pensar em nada, por fim decidiu colaborar com o plano de Lily e entrar no torneio. Vamos resolver isso de uma vez por todas! Vamos resolver isso de uma vez por todas! Toma! 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 Nossa, me deu Rage Toma, é tomar então No meio da boca do estômago Que foi bonito Eu sou a Sebastian, sim Como eu havia dito, tchau Sebastian, você acaba de ter uma ligação Pra vocês saberem, hoje eu vou me mudar pra sua casa O que você tá falando? Vou aprender o estilo tradicional de artes marciais Kazama O que? Relaxa, já está feito Acabei de comprar sua casa e seu dojo De tudo sobre você, seu pai foi surrado Por aquele imbecil de Kenpo Tenguei Rei Depois disso, perdeu seus alunos e seu ganha-pão Deixando sua família pobre demais Porque você tá subsecado com mais dojo Minha liberdade de analisar sua árvore genealógica Foi uma leitura interessante Parece que poderia facilmente Traçar os joelhos dos Mishimas Ah sim, esqueci de mencionar Mandei limpar e decorar seu dojo Com pétalas de forças por toda parte Seu pai ficou muito feliz agora E agora precisamos ir pra casa sem perder tempo Comprou a casa dela Peraí, isso é piada, né? Escute Peitamos a lançarra Parece que ninguém gosta de gente lerta Vou tipo, um segundo Mas o que é sempre as histórias Que ela aparece Alguma coisa que aparece Sempre com essa historinha Então é isso aí, galera Não se esqueçam de deixar o like E se inscrever E até mais